Olá. Mais uma vez, João. Bom dia. Olá, peço imensa desculpa. Isto demora mais tempo no controle da tecnologia. São problemas da... Pusei, pusei. Sim, então vamos terminar, porque já dentro de instantes devo estar no aeroporto. Sim, sim, sim. O que eu lhe queria pedir, no fundo, era um apelo, se for se entender que deve ser isso, um agradecimento, digamos, pelo papel da Fundação AIS e também de incentivo para que os benfeitores da instituição, digamos, permaneçam nesta corrente de ajuda para com a Igreja de Moçambique, nomeadamente de Cabo Delgado. Mas antes desse agradecimento, há uma pergunta que eu gostaria de lhe colocar. Portanto, faz sete meses, sensivelmente, que está à frente, digamos, dos destinos da Diocese, em substituição de Dom Luís Fernando de Lisboa. Aguarda, de alguma forma, uma chamada, digamos assim, do Papa Francisco para assumir, digamos, integralmente essa missão como Bispo de Pemba mesmo? O contexto que nós vivemos, que Cabo Delgado vive agora, não é o mesmo, aquele que Dom Luís viveu e fez bem encontrar vias de fazer conhecer ao mundo o que estava a acontecer aqui. Isso foi bem feito e a colaboração do Papa Francisco foi de um valor que é difícil de calcular, porque quando ele se fez presente e se fez muito próximo desta situação de Cabo Delgado, também todo mundo se fez próximo de Cabo Delgado. A chamada do Santo Padre, o telefonema que ele fez ao Dom Luís não significou apenas palavras, mas significou a presença dele. E, ao mesmo tempo, o convite para que os outros também se fizessem presente. Isso foi feito e agradecemos imensamente esta decoração do Santo Padre de encontrar sempre, dentro da sua agenda, essa oportunidade de estar próximo daqueles que mais sofrem. Não podemos pedir muito, porque ele tem outras agendas, mas se puder, mais uma vez, fazer-se presente num outro contexto, portanto, no contexto atual que Cabo Delgado vive e que o sofrimento ainda continua, as incertezas ainda estão presentes, mas também vamos acolher com muito gosto e com muito agrado, como os filhos acolhem sempre boas palavras do pai. Mas isso nós não estamos, no sentido de que estamos na expectativa de que ocorra. Nós sabemos que o Santo Padre está interessado, se interessa, escuta, acompanha, mas no momento que ele achar que este é apropriado, porque as circunstâncias exigem que ele também diga alguma coisa, ele há de fazê-lo e pronto. É assim como estamos em relação a isso. Mas já temos, ao nível da Diocese, esta presença do Santo Padre, que toda a gente sabe que ele está presente. Aquele discurso que ele fez, aquele telefonema que ele fez, quer dizer, isto também é presente até este momento em que nós vivemos. Não é apenas o passado, mas continua a nos acompanhar até agora. Em relação a... Portanto, permita-me, digamos que D. Juliá se está preparado, digamos assim, para um dia destes, colocamos a questão nesses termos, a poder receber essa formalização, dessa possibilidade de assumir plenamente a Diocese de Pemba, portanto. Eu tenho dito que quando nós nos entregamos a Jesus, respondemos que a nossa vida é para ele, foi o que eu fiz, não há reservas. E neste caso não depende do meu querer, eu geralmente não vou nisto. Eu digo sempre assim, onde Deus achar que eu posso ser útil, só ele pode saber. E ali então a minha resposta é que estou aqui e vou. Foi dessa forma que respondi para vir a cabo delegado. E se for esta a indicação de Deus, pelas vias que a Igreja acredita e usa, se o Santo Padre, portanto, indicar alguma coisa, eu estou, 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 portanto, na disponibilidade total, seja para continuar a ser o Bispo Auxiliar do Maputo, ou então assumir alguma outra missão, que bem se achar que eu estou em altura de colaborar e de oferecer a minha vida para isso. Isso é uma abertura total quanto a isso. Esse tem sido o meu princípio, não há condicionalismos. Muito bem, muito bem. Em relação à necessidade, digamos, de se continuar com este esforço de auxílio humanitário para com a população do Cabo Delgado, e, digamos, o papel que a Fundação AIS pode desempenhar, como é que vê esta, digamos, esta instituição e este apoio que tem sido dado, e no futuro que poderá continuar a ser dado também a Moçambique? A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre é de muita importância no nosso contexto. É de muita importância no nosso contexto. A Fundação tem sido uma, digamos, uma companheira amiga, muito amiga, muito próxima, que caminha, que sempre caminhou com a Igreja em Moçambique, e neste momento particular sempre caminha com a Igreja em Moçambique, seja desde Portugal ou desde a Alemanha. Nós temos uma mão amiga sempre presente. E sinto, desde que estou cá em Cabo Delgado, que o interesse da ajuda à Igreja que sofre pelo Cabo Delgado tem sido muito especial, tanto pelas mensagens que passam pela rádio, a focalização do drama humanitário que acontece em Cabo Delgado, e também a maneira como faz chegar isso, as pessoas podem também olhar para esse problema e partilhar o que tem, tem sido de uma força excepcional. E eu quero, em nome da Diocese de Pemba e do povo de Cabo Delgado, agradecer todas as ajudas que nós recebemos em valores humanitários, todas as ajudas que nós recebemos com orientações específicas, e também todas as ajudas que recebemos através daquilo que não se vê, através da oração. Certamente as pessoas que contribuem, também boa parte dessas pessoas o fazem através da oração, não é? Dão um pouco do que têm, mas também dizem oração em favor de Cabo Delgado. Por vezes nós só podemos olhar o valor humanitário e não compreendemos. Eu quero olhar isto e agradecer a todos os nossos irmãos na fé, a todas as pessoas de boa vontade, a todas as pessoas que olham para Cabo Delgado, através da igreja, da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, e colaboram para minorar o sofrimento deste povo daqui. Agradeço profundamente isto, e vamos continuar a agradecer, porque estou no local, não é? Porque estou no local e a gente sente o que isso significa. Não estamos sozinhos. Alguém me perguntou no outro dia se sente abandonado, o Cabo Delgado se sente que é muito distante do mundo, e eu disse, pode ser que seja distante geograficamente de Portugal, do povo português, do povo da Alemanha, de tantos outros povos que nos apoiam geograficamente. Mas nos sentimos muito próximos, muito próximos, porque eles estão presentes com o que eles partilham para este povo daqui. E queremos continuar a sentir essa proximidade nos próximos dias, porque o problema continua grande aqui em Cabo Delgado, em imensos rostos de sofrimento. Quando a gente caminha pelos campos dos reassentamentos, a gente olha pessoas de todo tipo, crianças, adolescentes, adultos, idosos. Cada um tem uma história por contar, e é uma história difícil, porque é uma história de sofrimento. Cada um quer também ser escutado, e escutar as suas preocupações, e começam essas preocupações pelas necessidades básicas, e também a certeza se no dia seguinte vai receber alguma coisa a mais para se alimentar, porque é uma condição difícil. Nós, se temos alguma garantia bancária, temos um salário mensal, nós calculamos a nossa vida, que vivemos uma certa certeza que nos satisfaz, mas os deslocados vivem numa incerteza permanente, se no outro mês conseguirá receber alguma ajuda. Portanto, penso que o sofrimento é bastante, e continuamos. Há muita necessidade para alimentação, para melhorar a condição da água, para que tenham água potável, para a situação da saúde, para além de outras dimensões, que podem melhorar também a qualidade de vida destes nossos deslocados no campo, na dimensão do interior da pessoa, seja na parte psicológica, e também na parte espiritual. Isto nós contamos ainda com muita mão amiga. Mais uma vez, agradeço por tudo o que nós temos recebido da fundação da igreja, da ajuda da igreja que sofre, dessa fundação amiga, e ao mesmo tempo continuo a dizer que o nosso problema ainda está aí presente, e o drama ainda está a precisar dessa mão amiga. Podemos mesmo dizer que nunca, talvez como agora, por causa e em consequência dos ataques terroristas, nunca como agora, é tão urgente, tão importante, a presença da igreja, junto das populações de Cabo Delgado, a presença dos sacerdotes, das irmãs, dos catequistas, nunca como agora é tão relevante, não é? Sim, neste momento, o povo olha para quem chega, para lhes visitar e trabalhar com eles. Quando percebem que a igreja que está a trabalhar com eles, a confiança é maior. Porque sabem que, portanto, é a ação da igreja. E, por isso, como acabou de dizer, de fato, a necessidade é maior que os sacerdotes, que as equipas missionárias, e também as próprias comunidades cristãs, todas elas, estejam presentes nesta situação, e que sempre se faça uma ação em favor dos nossos irmãos que sofrem. Muito bem. Muitíssimo obrigado, uma vez mais. Desejo-lhe uma boa viagem. E vamos falando, e vamos falando, porque é sempre importante darmos eco também à expressão, digamos, da igreja local, nomeadamente de Dom Juliás, que tem feito um trabalho também notável à frente da DICES de Pemba. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Agradeço-lhe também a si, ao seu trabalho, que faz, a sua voz, tem escutado, apesar de não lhe conhecer assim, mas já tinha escutado a sua voz de uma outra forma. Então, muito obrigado por tudo, e um grande abraço. Deus te abençoe. Obrigado. Deus, obrigadíssimo.